Mais um abenço dos nossos agradecimentos ao Sr. Perfeito Municipal Antônio Carlos Mendoza, o Toninho da Paponha. Um agradecimento também ao Secretário Municipal de Educação e Cultura, Maria Marecita, de Erônia e Senhora de Matoia. A diretor de História e Cultura, a diretor de História e a diretor de História, a diretor de História e a diretor de História. A Diretor de História e a diretor A diretor de História e Slovenia e Nat remada O Sr. Perfeito Municipal Antônio Carlos Mendoza O que é isso? 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 O que é isso?